Os acadêmicos de agronomia se reuniram no auditório do Bloco 4 para participar de uma palestra com a agrônoma Patrícia Moretti. O tema da palestra foi a logística reversa de embalagens vazias e defensivos agrícolas. Os acadêmicos conversaram sobre maneiras de conquistar eficiência e menores custos sem impactar o meio ambiente. Devolver as embalagens também é uma responsabilidade do agricultor, seja um itinerante lá no posto, na Pampininha, seja um itinerante na comunidade em Planalto, seja diretamente na DAV, então, perante a legislação, a responsabilidade do agricultor.